O que a gente vai fazer? Acho escar demais a gente continuar comprando. A gente tem que continuar. O quê? A gente não pode desistir agora. Aline, a polícia toda já sabe que é a gente. Eu sei que são vocês. Eu vou embora daqui. Escuta. Não chega mais perto de mim e nem das minhas irmãs. Tá entendendo? A gente não tem todo o dinheiro. Sim, mas se eles nos pegarem a gente perde tudo. E se a gente desistir ela morre? Não machucaram ninguém, caralho. Isso é questão de tempo. Ah, tu acha mesmo que eu sou capaz de matar alguém, caralho? Eu não só acho como eu. Eu tenho certeza que elas estão prontas e preparadas pra isso. Isso é de brincadeira com a minha cara, velho? Eu sei que elas não tiveram escolha, porra! E se tu tiver que impedir que elas fujam? E se uma delas te apontar uma arma? E se a Janaína te apontar uma arma? O que que tu vai fazer?